O telefone tocou, né? Desculpe, irmão. Eu vou ter que parar porque o meu telefone teve que... Eu tive que atender um telefonema. Na verdade, da minha mãe, né? Então, vamos continuar. Pra fechar isso aqui com chave de ouro. Estude a Bíblia. Como eu disse, ore. Ore. Porque quanto mais você começar o dia com Deus e terminar com ele, mais você vai ter sucesso. Outra. Tenha uma coisa chamada fé. É só isso que você tem que fazer. Você tem que ter fé e acreditar. Você tem que ter fé e acreditar que vai acontecer. Tem até uma música que fala assim, ó. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Pra chegar a outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você. Mas antes, você precisa crer. Essa música é de uma cantora conhecidíssima. Que é uma cantora adventista chamada Laura Moreno. É uma cantora conhecidíssima mesmo. Não só na parte dos adventistas, como também na área evangélica. Então, você tem que crer. Um outro conselho que eu quero dar pra você, querido jovem. Eu falei da questão do estudo. Não falei, né? Pois muito bem. Estude na sua escola. Não dê atenção à bagunça, à turma do fundo. Eu falo porque eu, por experiência própria, já presenciei. Já presenciei diversos colegas meus. Terem que ser postos pra fora, obrigatoriamente. Porque respondiam muito mal. Muito mal. Os meus professores. Enquanto que eu, ó. Estava me saindo bem. Não porque era melhor do que os outros, não. Eu tirava notas, assim, acima de três, por exemplo. Não é porque eu não seja melhor que todo mundo. Que eu seja mais sábio. Que eu seja mais inteligente. Quem dera se eu tivesse a mesma sabedoria de Salomão, né? Se eu tivesse uma sabedoria tão grande, né? Mas é preciso fazer com o Salomão. Tem que pedir a Deus sabedoria. Se eu tivesse a mesma sabedoria de Salomão, inteligência. Ah, minha amiga. Com certeza eu, eu praticamente, me sairia muito bem qualquer pergunta que eu tivesse que responder. Mas eu acho que eu não tenho muito, muita inteligência assim. Porque, como eu disse, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou imperfeito. Tanto eu e você, nós cometemos falhas. Diariamente. Pode ser impensamento, pode ser palavras que saem da nossa boca. Seja, né? Pra, assim, pra magoar o próximo. Pra deixar o próximo mais sentido. Então, a gente muitas vezes peca nisso aí. Então, você, jovem. Peça a Deus sabedoria. E voltando à questão dos estudos. Tire boas notas nas suas provas. Tanto na escola, como na sua instituição de ensino superior. Não dê ouvidos. Como eu disse. A turma da bagunça. Porque a turma da bagunça só vai te levar para o buraco. Só vai te levar pro buraco. E a consequência disso aí, sabe qual é? Reprovação na certa. Eu já presenciei com muita tristeza colegas meus sendo reprovados. Porque brincaram enquanto os meus professores e principalmente minha professora de português falavam. Isso na época do ensino médio, por exemplo. E no ensino fundamental. Eu já presenciei isso com muita tristeza. Mas muita mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo longo aqui porque é pra aconselhar vocês. Porque eu quero que vocês se sintam bem. Eu quero o bem de vocês. Esses conselhos serão para o seu bem. Para os inscritos que estão aqui no meu canal e para os novos que virão aí né e se inscreverão. Certo? Então aproveite a sua vida. Vá na igreja cante louve adore ao Senhor seu Deus na verdade o nosso Deus né cante louve a Deus com alegria com coração porque o mundo lá fora querido não tem dó de ninguém. O mundo lá fora ele te apresenta sabe o que? Coisa mais bonita possível mais bonita possível pode apresentar coisa assim que você acha até bonito assim colorido né mas no final ó como diz o sábio Salomão tudo é vaidade tudo é vaidade então quero fechar esse vídeo com esses conselhos e eu quero mais uma vez agradecer a a proprietária do canal sete sentidos já falei o nome dela espero que ela esteja vendo esse vídeo e passe esse vídeo pra frente em forma de compartilhamento e coloque lá na sua página é sete sentidos né que faça isso pra que todos possam ver né e entender que o mundo lá fora como eu disse não tem dó de ninguém não tem piedade né se você abrisse se você abrir a internet nos jornais virtuais você cair em prantos é só assassinato um atrás do outro é morte uma atrás da outra e você acha que isso é brincadeira e você acha que com quanto tudo isso esteja normal por exemplo ou esteja normal e você acha que apesar de tudo isso acontecendo você vai ficar aí conformado que eu digo assim como quem dizendo assim ah não tá tudo bem e tal mas você vai você mas na verdade a gente que não quer olhar pra realidade nós muitas vezes tapamos nossos ouvidos ou não olhamos pra realidade por culpa nossa então eu fecho esse vídeo com esses conselhos eu vou editá-lo tá espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostaram deem um joinha compartilhem deem um like inscrevam-se para receber notificações e aí vocês vão receber os próximos vídeos em primeira em primeira mão certo um forte abraço pra vocês e que Deus acompanhe vocês até o próximo vídeo obrigado tchau